E ae, Chiafai! 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 Tá no contato do Lucas de Paula, depois do baile vai cair pra base Chegando lá vai ser só madeirada, menina prepara, vai ser sem massagem Então calma aí mulher, cê tá com os bacana Lança pra caralho com boio de piranha Então calma aí mulher, cê tá com os bacana Lança pra caralho com boio de piranha Então calma aí mulher, cê tá com os bacana Lança pra caralho com boio de piranha Novinha tá safada, nem ideia jogando é rapa Vidro de lança, gloca e balança, se ela dança é por causa da bala Louca na ronda, muito piranha, tá no contato do Lucas de Paula Vidro de lança, gloca e balança, se ela dança é por causa da bala Louca na onda, muito piranha, tá no contato do Lucas de Paula Vidro de lança, gloca e balança, se ela dança é por causa da bala Luka na onda, muito piranha, tá no contato do Luca de Pau